E essa semana uma empresa da capital teve a conta corrente hackeada e perdeu mais de 2 mil reais. Esse é um risco ao qual quem usa a internet está exposto quando faz pagamentos pelo internet banking. Mas isso não quer dizer que a gente não possa desfrutar das facilidades da rede mundial de computadores com segurança. Este especialista em segurança da informação diz que é preciso tomar alguns cuidados e estar sempre atento a qualquer alteração na página que você está acostumado a visitar. A tentativa do golpe virtual aconteceu com esta jovem que pediu para não ser identificada na última sexta-feira. Ela é gerente do departamento financeiro de uma empresa especializada em peças e ferramentas. Ao entrar na página do Banco do Brasil, preencheu todos os campos de informações com os dados da empresa. Quando digitou a senha de acesso à conta, o computador que ela trabalhava desligou de repente. O hacker conseguiu transferir em segundos 2.150 reais para a conta de uma pessoa que mora em Goiânia. O desfalque só foi descoberto porque a dona da loja recebeu instantaneamente uma mensagem no celular do valor da transferência. Ela já me perguntou se foi eu que tinha feito o débito. O meu computador já estava travado, não conseguia mexer nada. Avisei ela que não tinha sido eu. Então já entramos em contato com outras pessoas da empresa para ver se alguém estava usando a conta. Ninguém tinha acessado. Então já entramos em contato com o Banco do Brasil avisando que a conta tinha sido hackeada. E foi nos avisado para fazer um boletim de ocorrência. Fizemos o boletim de ocorrência para ser investigado e descobrir o que realmente aconteceu. O que aconteceu com esta gerente do departamento desta empresa que acabamos de mostrar é o que a polícia civil chama de crime da página falsa. Muito comum nos dias atuais. Por isso é importante ter atenção e observar as dicas do especialista em crimes virtuais. A primeira orientação do perito em segurança da informação é nunca acessar a página do banco por atalho. A pressa somada à falta de atenção do usuário sempre acabam em prejuízos. A melhor maneira de se prevenir é o antivírus atualizado sempre. Por dia surge uma média de 4 a 8 novos vírus com potencial ofensivo porque tem vírus que o antivírus pega de primeira. Então atualizar diariamente o antivírus, tomar cuidado quando você digita as informações, tentar entrar na página do banco direto pelo endereço da página e não por páginas de terceiros. Entra em uma página, vê o link do banco, vou clicar aqui e vou entrar. Não, entra direto, digita o nome do banco no navegador e entra. E tomar cuidado na hora de digitar a senha. Principalmente, qualquer alteração que você viu diferente na página, desconfie. Que pode ser que você esteja em uma página falsa.